Já vai começar, já vai, já vai, já vai, já vai começar, já vai, já vai começar, isso é ADM, já vai começar, isso é ADM, isso é ADM. Fala pessoal, estamos de volta com o segundo episódio do podcast Isso é ADM. Então aumenta o volume aí, estudante, que o nosso papo é com vocês e pra vocês. E quem vem nessa comigo é o meu parceiro, Matheus Clemente. Valeu, Rodrigo, estamos juntos mais uma vez com o podcast. E você, hein, estudante, tudo bom com vocês? Tenho certeza que se não tiver, vai ficar agora. De qualquer forma, é sempre bom estar aqui com vocês. Nada de perder tempo, sobe o som e vamos começar. Como vocês já sabem, nós continuamos de quarentena. E por isso o podcast segue sendo feito Eu na Minha Casa e o Matheus na dele. Assim, estão sendo feitas muitas coisas no Brasil. Isso mesmo, Rodrigo. Todo mundo junto, mas separado. E assim que tem que ser. As aulas, mesmo sendo feitas de forma online, os estudantes estão tendo de se adaptar a essa nova rotina. Show! Então bora fazer diferente nesse programa? Bora! Então a gente vai ouvir dos estudantes como tem sido pra ir estudar em casa, longe da sala de aula, da convivência presencial. Eu vou te falar que eu acho que pra mim seria bem difícil. Em casa tem muita distração e meu maior problema seria a concentração. Cara, o meu maior problema é conseguir conciliar todas as coisas dentro de casa. É um cachorro fazendo sujeira, é uma comida pra fazer, é uma aula pra assistir, enfim, várias coisas acontecendo. Mas vamos começar com os selatos. A primeira que mandou aqui pra gente foi a Cíntia Jennifer. Ela está no primeiro semestre do curso de administração no Centro Universitário do Distrito Federal, o DF. Nossos estudos estão sendo diferentes. Está tudo sendo modificado, né? Está tendo aula ao vivo. Estamos tendo uma experiência bem legal com os professores. Eles mudaram todo o modo deles de trabalhar com a gente. A nossa plataforma agora tem um dispositivo que dá pra gente assistir aulas ao vivo e interagir com os professores. Isso está sendo super bacana pra gente. A gente pode conversar com os professores, tirar dúvida na hora. Não está tendo nenhum problema na questão da comunicação. A não ser a internet, né? Que às vezes pode dar alguma interferência na velocidade. Mas ela está sendo uma experiência super legal quanto ao meu novo modelo de aulas em casa, né? Pra ela está tranquila ainda, né? Primeiro semestre, mil maravilhas. Ah, ainda está tudo bem, né, Rodrigo? A nossa segunda participação vem de Belém do Pará. E olha só que curioso. Até a rotina das videoconferências tiveram de mudar por lá por causa do risco do uso de alguns aplicativos. Cuidado, hein, galera? E quem vai mandar o papo é Débora Coelho. Basicamente, a minha rotina de estudo está sendo bem tranquila, está sendo bem de boa, né? A gente estava tendo aulas, videochamada, videoconferência. Só que devido a vários boatos, né? De que aplicativos estavam roubando nossos dados, aí os professores resolveram suspender. E aí, a gente está estudando pela plataforma da própria instituição. A gente abre o chat às 20h20 todos os dias e começa a aula pra tirar nossa dúvida, a professora passa dinâmica pra gente. Até então, não estou tendo dificuldade. Apesar do pouco tempo que a gente teve de aula, né? A gente não chegou nem a fazer as primeiras provas, mas eu não estou tendo dificuldade. Está sendo bem de boa mesmo, sabe? E não vamos deixar isso afetar a gente, não. Vamos estudando, vamos pra frente, que logo, logo isso passa. A gente vai voltar pra nossa rotina, se dá presencialmente com nossos colegas, nossos professores. Ainda bem que conseguiram mudar a plataforma por lá. Nessa de ficar em casa, os riscos de golpe só aumentam. Mas ouça só a próxima participação. É da Franci Nalva Ferreira, que está no sétimo semestre do curso de administração em Brasília. Ela sacode a poeira com o comprometimento de alguns professores. Eu vejo que muitos professores, eles não estão cumprindo os horários. Além disso, os professores estão mudando a estratégia dos conteúdos. Não estão dando conteúdo como seria dado se fosse aula presencial. Eu acredito que a qualidade desses conteúdos diminuiu bastante. E, além disso, os professores estão dando muitos prazos que, de certa forma, seria mais difícil de cumprir. Até porque são feitos trabalhos em grupos. E tem pessoas que estão trabalhando em home office. E aí tem dificuldade de ficar se comunicando pela internet, pelo WhatsApp. Então, eu acho que muitos professores não estão olhando pelo lado do aluno também. Além de que a faculdade também está demorando muito pra se posicionar em relação às provas que seriam presenciais. Certinha é ela. Não sou a braba sem dó na impiedade que tem dó em violão, não é mesmo? O interessante é que são três opiniões bem diferentes e essa é a realidade. Cada um encara essa parada de um jeito. Por isso, trouxemos aqui no Isso é ADM a participação da diretora de formação profissional do CFE, Cláudia Stadlober. Até porque nunca tivemos uma situação como essa nessas dimensões na história. Tudo é novidade pra todo mundo. E nesses casos, dicas são sempre bem-vindas. Eu acho que o principal é a gente conseguir se organizar e manter a disciplina. Porque o ambiente online, ele também demanda que o aluno realize as atividades prévias, as leituras, que possa assistir vídeos, vídeos indicados por os professores, vídeos de YouTube, pra que ele possa realmente manter vivo todo o tempo esse ambiente de aprendizagem. Então, a principal dica é organização, disciplina e eu acho que também algo muito importante que a gente tem que reforçar nesse momento, a nossa empatia pra entender que é um momento único e que tudo isso vai passar e também a nossa resiliência nesse processo de aprendizagem. Acho que é um desafio pra todos, mas juntos vamos vencer e vamos passar por tudo isso. Rodrigo, a gente também recebeu aqui por escrito uma pergunta da Mariana Gril. Último semestre, a Universidade Federal de Itajubá, em Minas Gerais. Ela quer saber qual o papel dos coordenadores no auxílio desse ensino à distância. Porque tem muitos professores que estão dando muito conteúdo aos alunos ou que não estão dando aula com a mesma qualidade. Diante disso, qual seria o papel do coordenador do curso para mitigar essas falhas? Mariana, a Cláudia Stathlober, que também é professora do curso de Medicina na Unicinos, respondeu essa pergunta. Ou sei. A gente tem feito um papel muito forte na coordenação, principalmente de apoio aos professores e de escuta, tanto pelo lado dos alunos quanto pelo lado dos professores, de poder ver como é que está a carga cognitiva do pedido de tarefas, de leituras, de trabalho, para principalmente não ficar como a aluna que questionou, né, informou ali aquela coisa só de despejar conteúdo. Então, a gente tem pedido aos professores para colocarem os conteúdos que seriam dados em sala de aula, colocar leituras que seriam as recomendadas e todos os momentos. Então, assim, se eu tenho a minha aula, que era presencialmente terça-feira de manhã, terça-feira de manhã eu vou ter este momento síncrono com os alunos, ou numa web conferência, ou num chat, para que os alunos possam também discutir os conteúdos, tirar suas dúvidas. E a gente tem também orientado muitos professores a fazerem videoaulas, aonde eles vão passando os PPTs, narrando, apresentando conteúdo, trazendo exemplos. E eu acho que o papel do coordenador é muito esse, sim. A gente tem trabalhado muito com capacitação aos professores, para ver principalmente as necessidades deles para o meio online. Então, a gente tem apoiado os professores nisso. E aí, pessoal, gostaram? Espero que sim. Esse foi mais um Isso é ADM, e você pode participar com a gente nos próximos episódios. Basta mandar as suas perguntas, dúvidas aqui para a gente. Sabe como? É só mandar. Isso é ADM para 619-9926-0731. Vou repetir caso não tenha anotado. O número é 619-9926-0731. Nós vamos te receber para tirar suas dúvidas. Só uma dica. Quando for gravar o seu áudio, procure um ambiente silencioso e com pouco eco. Seu áudio vai entrar aqui no podcast. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui, mas já anota na agenda. Toda quarta-feira estamos de volta com um conteúdo novo feito por vocês e para vocês, estudantes. É só mandar as dúvidas que todas serão respondidas. Ah, e uma dica. O CFA lançou essa semana uma matéria dando dicas de como aprender assistindo séries. Ficou curioso? Acessa lá, www.cfa.org.br. Até a próxima.